Ei, ei, ei Eu vou chamar dois MCs a cair no banque E o que que vocês querem ver? C.O.I. Quer dizer o que? Ei, ei, ei Quatro por quatro, eu não sei porque vou até amanhã O beat drop e eu te bato o vaso, cê vira meu fã Tá com raio na sua peita, pena que cê é do Instagram O seu raio te mata, meu raio me faz ser Shazam Quando eu morri, mano, pra você, mano, buzana, licença corretica Eu tenho raio no meu pingente, mano, porque eu deixo a plateia elétrica Eu sou o rato do Rio de Janeiro, super choque, hip hop, eu tô voando, meu poeiro Eu vou o poeiro que veio aqui na batalha de tiro Se você falar que você é honrado, tomar no cupalo eu mato o tutelino Essa aqui é a vida, você vai ter que pedir ajuda E tomar de trinque, sai daqui E chama as quatro tartarugas Aí, o tutelino é branco, achei maneiro Eu tomar para ratacu, porque minha rima tem tempero Tô entrando aqui com a minha bazuca Eu explodo a tua mente, olha só, usei a cruz Mas uma faunina não virou, uma arma virou até uma voz Se você tem perro, sai expulso da cozinha, porque desligou o freezer à noite Essa aqui é a vida, eu vou provar que você é ladão Se eu tenho perro, não tem sal, é vergonha da profissão Eu vou matar esse aliado Enquanto eu vou fazendo só um rap improvisado Expulso da cozinha, me tira meu chegado Porque o corpo do X9 ainda segue congelado Segue congelado, que pena que a garanta no microfone, você sabe? Que eu dropo nesse pitch, porque não, mano, eu sou sujeito homem Isso é mais do que rima, mais do que ser Horace e Johnny Congelado, o Zé Jack e Paz, ninguém sabe o seu nome Padrão Clilão, esse é meu trabalho Ninguém sabe o meu nome Sabe é que eu rimo pra caralho Enquanto eu vou mostrando aqui, meu aliado Que se eu só rimasse assim, VT, tava desempregado Oi, oi, oi Levanta a mão, família, levanta a mão, família Levanta a mão, família Repetir muito? Jesus, eu sei o quê? Ei, 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 ei Cê é o VT, bebe sua água mineral Enquanto eu vou mostrando pra você que fica até precário Porque tem gente que não gosta e no meu rap não aposta Mas eu sou igual a água, o mineral que é necessário Enquanto eu não sei o que eu te hidrato, desacato, te aponto Porque aqui minha anha tá até osso Porque na moral, meu mano, minha rima é ponte lá Ele de navalha pra cortar esse teu pescoço Cê vai cortar esse meu pescoço sinceramente agora Se cê cortar eu mando cê se fuder Cê corta meu pescoço ou vira mula sem cabeça Sem cabeça, com mais banho, com mais rima que você É muito mais que isso, é muito mais do que mandar o R.A.P. Que quando você rima, você rima por você E quando eu faço o verso é um rimo por SG Aí eu mula, cá saber, sem cabeça o pensamento Tá pegando fogo, infelizmente eu vou te atropelar Porque você é a mula sem cabeça Quando cê não tem cabeça, não tem cérebro Então não vai pensar Enquanto eu vou mostrando pra você, meu mano Eu já falei que eu sou o rato aqui do Rio de Janeiro Curupira, porque cê só não dá pra trás Cê é essa de mula com cabeça Eu sou o folclore brasileiro Ô, seu folclore brasileiro Que pena que quando você rima, você nem verdadeiro Eu tô na porta do rap e abriu uma porta Pros meus irmãos passarem Pode falar que eu sou o negrinho do pastoreiro Ô, meu irmão, meu irmão, seu cusão Sinceramente, mano, eu mando letra Os meus irmãos tão de uma coxa E o folclore da puta agora tão mandando Com a cuca na camiseta Para de falar besteira, mano Por isso que eu vou te dando logo aquela rasteira Com a rima que é mais ligeira Ele é do interior, fica no portão cantando a galopeira É, enquanto eu vou mostrando por aqui, meu mano Olha, eu tô bem tranquilão Porque eu vou amassar isso, cuzão Cê vem calando a porteira Nós não vota nada desde a eleição Você quer falar do eleição? Cê sabe que eu vou me tá no R.A.B. Eu faço hip-hop na batalha Que pena que eu vou fazer no R.A.B. Você pipoca Sabe que agora eu posso o gol na valha Ele quer rimar no beat, que pena ele lhe dá falha Falou de eleição, tá rimando mal Gaspar e tá até pedindo o impeachment da batalha O impeachment foi golpe E cê não sabe porque você é um MC que não é estudado Aí fala mal da dima e caga quando faz rima Por isso que cê não passa de pobre arrombado Enquanto eu vou mostrando pra você Pobre de conhecimento Porque cê não estuda, pode pá Eu atendo na rua Eu atendo a cada esquina Paulo cuida essas escolas Educação é circular Educação também Tá na escola, eu vou te explicar Isso é muito mais que é Ser verdadeiro Pai, quer me julgar de pobre? Eu conheci um cara tão pobre, tão pobre Que ele só tinha dinheiro Porque as coisas não é só assim Agora eu te bato mano, eu não apanho Cê quer falar de dinheiro e fio dinheiro no cu Porque prometi nada mais Bota preço no meu sonho Bate palma aí família Bate palma aí família Com essa espremer a visão da batalha aqui família Cê é neurônio? Papo reto mesmo Lomazú, 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 Lomazú Lomazú Aí, rapidinho Segura o pinte Ele falou um bagulho maneiro As pessoas tem tanto As pessoas tem tanto dinheiro Tanto dinheiro Tanto dinheiro Que ela acaba sendo pobre Vai que vai Porra, esse é um bagulho pra repensar Bate palma Bate palma, ó Não adianta querer ser Tem que ter pra trocar O mundo é diferente Não adianta querer ser Tem que ter pra trocar O mundo é diferente Quer dizer o que? Da ponte pra cá Bagulho diferente pra caralho Noto justo, ó Rimas em três De camisa do Rick Morre cruzão Isso é mais que morreu matar Nessa improvisação Você tá de Rick, morre Só que cê não é favela Eu vou ter que te matar E te expulsar Da cidadela Nada a ver, meu mano Olha cê sistema Nem com uma casa te avisem Cê resolve esse problema Enquanto eu vou mostrando aqui Então pode ir pra igual Dudu Em vinte dimensões Mas eu vim pra te matar Em vinte dimensões Cê vem pra me matar Só que vai embora Porque agora eu vim pra improvisar Spike decora Eu faço de improvise Ele e não vai na hora Ele é caixa de bips Vem ter caixa de pandora Caixa de pandora Tá perdido igual segredo Eu vou mostrando pra você Que eu sou bem ligeiro A caixa de pandora Cê só rima besteira Pega a mochila Que tu tá marpadora Vendo pro reira Vem pro reira Porque eu tô na minha missão Faço hip hop Eu rimo com minha desconstrução É claro que eu sou mochila Ele é escroto Me chama de jetpack Leva os amigos pro topo A barra do carro Que tem a massa de manobra Eu também cheguei no topo Mas subi pra jogar corda Enquanto eu vou mostrando aqui Eu sou MC Cê não entendeu Eu jogo a corda Pra nos meus irmãos subir Com essa corda Cê se fascou Porque cê é um animal Para eu chegar no topo Eu desci uns cinco degraus Pô Essa aqui é ponte Você rima pouco Que maré pouco Quando estamos no fundo do poço Fundo do poço Que é chamado de esgoto Mas quando eu tiro Mas pro meu mano Que eu não contento Nem com pouco Cê falando que a mochilante Vista aqui na pista Porque eu sou boa montanha O meu flora de alpinista Bate palma aí família Bate palma aí Que tu me rostou De ser a base Bate palma aí Quem gostou Quem gostou Quem não gostou Paciência E nem me refira A Santa Cruz Por ordem De quem começou Tá ligado Quem começou Foi quem Quem começou Foi quem Que foi meu mano VT E quem achou melhor A gima de meu mano VT Faça barulho Diferentemente Quem achou melhor A gima de meu mano Spike Faça barulho Repetindo e confirmando Pra ter o seu porcento VT Spike Spike Quer pedir mão Liberdade de expressão Direito constitucional Tá ligado Então Família Ó Contato visual Na humildade Contato visual Na humildade Com uma mão Somente Quem achou Somente As gimas melhor LGBT Faça barulho E levanta a mão Por favor Pode abaixar Pode abaixar Quem achou melhor As gimas de meu mano Spike Levanta a mão E faça barulho Por favor E aí Tá ligado